Música Conversei com a presidenta Miriam Belchior e brinquei com ela, falei venha para o carro você também e ela topou vir e mais do que topar vir, coloca esses recursos com a capacidade da caixa de mobilização em função de que a gente pode trabalhar com isso, com os movimentos sociais e que vão ajudar esses pequenos proprietários da agricultura familiar a realizarem o cadastro ambiental e cumprirem a lei do Código Florestal. Tem outras iniciativas no governo em curso, quer dizer, com a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o ministro Patruzio Ananias anunciou uma extensão da assistência técnica do ATER com dinheiro para apoiar a agricultura familiar na realização do cadastro ambiental rural e temos nós também via fundo Amazônia, vamos fazer uma revisão dos projetos aprovados com os estados, precisamente os estados na sua eleição de projetos eles têm também que trabalhar em parceria e isso tem que fazer alguns ajustes segundo a demanda dos movimentos sociais. Então nós vamos trabalhar isso no Ministério do Ambiente para que seja mais efetivo, de uma maneira que todos os agricultores familiares desse país possam realizar o CAR no prazo legal estabelecido que vence, como vocês sabem, em maio de 2016. Ministra, quem são essas entidades sem fins lucrativos, além de ONGs? Você pode ter sindicatos, tem associações cooperativas, todas, lembra que quando a gente foi universidades, quando a gente foi fazer a discussão do Código Forestal e que a gente concluiu o Código Forestal, eu assinei 16 acordos de cooperação com todas as entidades representativas do setor da agricultura, que vai da CNA, a FETAG, a Via Campesina, a CONTAG, enfim, pode ser a ASA, todas as entidades que se qualificarem segundo o edital, que são sem fins lucrativos e que obviamente tem expertise para trabalhar no semiárido. Então vão ter que trabalhar com o agricultor familiar. E aqui, olha, nós temos uma grande prática com o próprio Fundo Social da Caixa, com o projeto na Caatinga, em relação à questão do polo gesseiro e experiências muito bem sentidas de manejo florestal na Caatinga, em parceria com várias instituições da região. Então, uma possibilidade de candidatário, universidades, enfim, que preenchem o requisito e possam realizar, em parceria com a Caixa Econômica, com o Ministério do Meio Ambiente, o cadastro ambiental rural na área do semiárido brasileiro. Existe alguma preocupação com relação a sobreposições de áreas? Como é que os estados estão com capacidade de resolver essas questões e validação desses cadastros já feitos? São duas questões. Tem o que os estados estão fazendo, que obviamente nós vamos excluir da área que é objeto do edital. E o segundo aspecto é viabilizar, na realidade, o apoio para onde não aconteceu. E, obviamente, evitando, onde já tem iniciativa do Fundo Amazônia, onde já tem iniciativa de outras áreas, por exemplo, financiamento do próprio Fundo Socioambiental, que eventualmente possa o cara ter aproveitado e feito o cadastro. Agora, tem critérios, proteção de nascentes, está na bacia de São Francisco, quer dizer, nós combinamos critérios ambientais com a área de interesse para cobrir o maior número possível de famílias. A meta são 50 mil, isso é muita gente, porque as famílias, as propriedades tendem a ser muito pequenas e muito espalhadas. E a ideia é exatamente juntar o máximo possível e cobrir o vazio, que é o único vazio que a gente tem no mapa, que é exatamente nessa região, no mapa de consolidação do carro. Mas eu acho que mais do que isso, é também dar chance para que esses agricultores possam se regularizar frente ao quadro florestal. Nós temos que tratar os diferentes de forma diferente, isso é o espírito da escadinha do Código Florestal, mas nós temos que buscar também os meios para fazer com que todos tenham oportunidade de realizar o cadastro. Então, esse é o objetivo do governo, todo mundo se regularizar perante o código, e obviamente estamos buscando cada vez mais parcerias. Então, a Caixa Econômica não é só um parceiro estratégico nisso, mas também um parceiro importante no crédito rural, e vai ser usuária dessas informações do Cadastro Ambiental Rural, quando tiver consolidado o cadastro. Lembra que o código estabelece requisitos para acesso ao crédito público a partir do Cadastro Ambiental Rural. Então, isso tudo já faz parte desse novo modelo de gestão e de coordenação entre instituições públicas, bancos públicos, bancos privados também, a FEBRABAN também está conosco na parceria do Cadastro Ambiental Rural, de maneira tal que a gente tem essa nova base a partir de 2016 e a lei aplica essa recessão a partir de 2017. Então, teremos 2016 inteiro exatamente para consolidar o modelo e deixar com toda a transparência possível, fazendo com que todos possam se regularizar perante o Código Forrestal. Ministra, qual que é a estratégia para os produtores de médio e grande porte no Nordeste? Ah, uma boa pergunta. Primeiro, eles têm condições financeiras de fazerem o seu cadastro. O cadastro é gratuito online, mas nós apoiamos os governos estaduais e alguns municípios via Fundo Amazônia com projetos para que os estados façam o Cadastro Ambiental Rural. Então, os estados estão buscando mobilização. Nós fizemos uma reunião aqui, eu e a ministra Cátia Abreu, com secretários de Meio Ambiente, secretários de Agricultura no início do ano. Foi a primeira vez que se juntou todo mundo pedindo que os governos estaduais trabalhem de maneira articular. Então, além disso, o Ministério capacitou mais de 40 mil pessoas. Nós temos parcerias com várias instituições nos estados para fomentar o Cadastro Ambiental Rural. Estamos fazendo campanhas na internet. E, obviamente, o que a gente tem é uma mobilização e, obviamente, se tiver alguma resistência política, a gente vai lá conversar com eles. Mas o que eu tenho da ministra Cátia Abreu, por exemplo, é o engajamento da CNA em ajudar e apoiar todos os agricultores de média e grande porte. Então, está aí um trabalho sendo feito em conjunto. E o que eu acho que todo mundo tem que entender é que o Código Forestal é para ser cumprido. O cadastro é para ser feito. E os meios estão todos tornados disponíveis. Qualquer dificuldade tem uma linha Fale Conosco. E o Ministério do Meio Ambiente tem equipes dedicadas para solucionar problemas ou dúvidas pontuais que, eventualmente, possam ser colocadas por qualquer produtor nesse país. Tá bom? As cotas ambientais, quando sai a regulamentação? Ah, praticamente pronta. Nós estamos conversando com os estados, porque isso depende muito dessa conversa com os estados e com o Ministério da Fazenda. Mas nós estamos na reta final, espero eu, de concluir o processo de consultas, de verificação e aí consolidação no âmbito do governo, como também os estados, a regulamentação, nós já fizemos a regulamentação de PRA, e os estados estão, do Programa de Recuperação Ambiental, os estados estão fazendo os seus programas também de recuperação ambiental. Nós estamos consolidando o que cada um está fazendo, que não é muito fácil às vezes. E, por outro lado, acho que brevemente a gente, em parceria com a Caixa, devemos anunciar alguma coisa do além-car. Não é o além-car, é além-car, tá? Além do car. Mas isso a ministra Miriam Belchior, a presidente da Caixa, contará em detalhe, acho que nos próximos 30 dias. Daqui a 30 dias é com ela, porque eu vou fazer uma visita à Caixa Econômica, e lá ela deve também anunciar essa nova parceria do além-car. Tá bom? Os problemas ambientais, os problemas pontuais, como o Pampa, Rio Grande do Sul, e também a questão aqui no Distrito Federal, em relação a que não tinha escritura, e vocês optaram por ser de uso, isso está solucionado? Você acha que isso já... Solucionou, pelas informações que eu tenho, o meu pessoal de serviço forestal está bem atento, buscando construir soluções. O Sul, o governo estadual, enfim, parece que editou um decreto dando a regra sobre a questão do Pampa, que era uma dúvida, e que a gente espera que o Rio Grande do Sul agora... A questão era só no Rio Grande do Sul, porque em Santa Arina, no Paraná, nós temos um desempenho bastante bom do carro, bom e está avançando cada vez mais. O que eu acho é que as pessoas precisam acabar com essa ideia de que vamos adiar, etc. O Brasil tem que aprender a cumprir prazos, o Brasil tem que saber cumprir a lei, tem que fazer. A lei deu dois anos, nós estamos usando os dois anos da lei, e o que eu disse aqui, eu falei anteriormente, o que eu encontro no Brasil é a maior parte das pessoas querendo fazer. Todo mundo quer, por favor, como é que eu me regularizo, como é que eu ajudo, a gente faz multirões, o Ministério tem feito multirões em parceria com várias entidades. Tem gente aí que acha que, ah, vamos adiar, vamos viver do problema. Eu não gosto de problema, eu gosto de solução e o cadastro está colocado. Mais do que isso, nós temos o engajamento de várias instituições financeiras, é impressionante. Estamos fazendo agora um trabalho de agregação do CAI em 4.100 municípios, fazendo agora análise agregada. brevemente, a gente anuncia alguns primeiros resultados disso. Ou seja, vai ficar pronto, e mais do que ficar pronto, vai oferecer uma nova base de gestão ambiental nesse país, onde produzir alimentos, espero eu, seja um caminho de proteção ambiental. E proteger o meio ambiente será um caminho de incrementar a produção de alimentos nesse país. Isso mesmo, vamos falar com a presidenta.